Boa tarde. Ok. Mudando de assunto, dois presos foram encontrados mortos dentro de uma cela da casa de prisão provisória em Aparecida. Vou falar com o Lucas Barbosa. Lucas, como é que tá a investigação desse caso? Tá seguindo, viu, Michelle? Até porque hoje os presos suspeitos aí de terem cometido esse homicídio vieram aqui pra Goiânia, justamente pra fazer exame de corpo de delito no IML. E aí, depois desses exames, eles retornaram para Aparecida, onde prestaram depoimento na delegacia. Inclusive, o delegado responsável por esse caso não se posicionou, mas a direção da casa de prisão provisória de Aparecida de Goiânia se posicionou ao dizer que vai abrir um processo administrativo pra investigar tudo isso que aconteceu lá dentro, como essas mortes aconteceram. Agora, as investigações seguem em andamento, e o caso, esse caso que aconteceu ontem aí envolvendo esses dois homens que foram mortos dentro da cela. E as informações iniciais, Michelle, dão conta que eles morreram ali com ataques de chuchos, né, aquelas armas artesanais. Claro, a gente acompanha também ali o posicionamento desse delegado. Tá certo, Lucas. Obrigada pelas informações. Obrigada pelas informações.